Foi realizada ontem a audiência pública com o objetivo de discutir a construção da nova estação de tratamento de esgoto de Sorriso. O local até então escolhido para a execução da obra não tem agradado grande parte da população. O problema é por conta do mau cheiro que pode atrapalhar a vida dos moradores que pensam em investir naquela região. Nós vemos que é um projeto, uma grandiosidade, um projeto estruturante dentro do nosso município que é o tratamento do esgoto, porém a vizinhança realmente nós temos o problema. Então nesse dia nós chegamos à conclusão que a partir da data de amanhã, através da Secretaria de Cidade, convocará todos os conselhos que integram o município, seja ele o Condé, a CNLU e também o NPU, juntamente com a empresa Águas de Sorriso. Para discutir o que? Visualizarem através do plano diretor possíveis áreas que possam vir a favorecer a implantação dessa ETE, que é a estação de tratamento de esgoto. Podendo, e nós não descartamos nesse momento essa área que já foi apresentada pela Águas de Sorriso. Porém nós queremos ouvir novamente os conselhos, novamente a sociedade representada e posterior a essas reuniões, com certeza nós daremos publicidade a toda a sociedade. E se houver a necessidade de uma nova convocação para uma nova audiência pública, com certeza nós estaremos à frente desse momento tão importante que é este projeto de implantação da estação de tratamento de esgoto do município de Sorriso. A perspectiva da empresa Águas de Sorriso era que a área para a construção da nova estação de tratamento de esgoto fosse aprovada na audiência pública desta terça-feira. Porém, o descontentamento da população com o local fez com que o assunto ficasse sem resolução por mais alguns dias. Nós gostaríamos de sair hoje aqui com a aprovação da área que foi a área melhor, que a melhor atende a nossa necessidade. Mas, enfim, vamos acreditar que o processo de estudo dessa nova área ocorra de uma forma celere para, atendendo a promessa do compromisso aqui da casa de até o final do mês, nós termos essa decisão definitivamente tomada. Com esse prazo, a gente ainda consegue atender o que foi acordado pelo Ministério Público. Se nós passarmos mais além do final do mês, certamente nós vamos ter que registrar isso para tanto o poder concedente quanto para o Ministério Público, haja visto que existe um tempo adequado para fazer a maturação do projeto que nós não podemos ultrapassar. A argumentação da empresa Águas de Sorriso é que o local escolhido é o que mais se encaixa, se tratando em termos técnicos, para a construção da nova estação. Além disso, o custo-benefício também seria o melhor. O projeto pensado, ele foi pensado para mitigar o odor. O odor na estação de tratamento, ele existe, tá? Qualquer tipo de tratamento vai ter odor. Até mesmo porque o esgoto bruto, quando ele está indo pelas tubulações até chegar na estação, ele tem odor característico de esgoto. Mas esse material, qual é a condição? É um material muito nobre, ele vai mitigar, ele vai reduzir a possibilidade de alguma ruptura que pode ter a exalação de odor, tá? Então, a concepção do projeto é um dos mais modernos que tem hoje, é um dos sistemas de tratamento mais indicados para esse tipo de tratamento de esgoto, onde você tem um tratamento anaeróbico seguido de um tratamento aerado, onde você, na hora que você faz a eração, automaticamente você já oxida o H2S, que é o cheiro de ovo-prodo, que a grande maioria reclama. Então, isso vai possibilitar a reduzir, a mitigar essa questão do odor. Por outro lado, este presidente de três bairros no município diz que foi verificar como é o funcionamento deste mesmo sistema de tratamento de esgoto na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E afirma que lá, a reclamação da população quanto ao mau cheiro é constante. A gente esteve lá numa comissão que está fiscalizando toda essa situação aqui em Sorriso. Lá em Porto Alegre, essa estação realmente, ela é de nox, a construção física dela, ela é muito boa, a parte da obra. Porém, o cheiro existe. Eu estive pessoalmente em várias residências, questionei os vizinhos, conversei com eles, e eles realmente me disseram que tem dias que está tranquilo, que não tem cheiro, mas tem dias que dentro de casa, com porta fechada, fica insuportável o cheiro. Aí, a gente conversou com os técnicos que estavam lá, eles falaram assim, ó, é operacionalidade da estação, não está sendo operada conforme tem que ser. Nós vamos correr esse risco aqui? Eu acho muito complicado. É exatamente o que está acontecendo no Benjamin Reiser. Lá o cheiro, depois que a Argos e Sorriso, depois de algumas reuniões, melhorou. Agora voltou de novo. Por isso, na opinião da maioria presente na audiência pública, a solução mais aceitável é escolher um local aonde não irá atrapalhar a vida de ninguém. Se para a empresa já estava certa a área, para nós que estamos aqui com o projeto pronto, já que veio da prefeitura, não. Então, é bem por isso que nós fizemos essa audiência pública, para debater o local da área. Não para falar, comunicar onde será o tratamento de esgoto. Então, bem por isso que nós fizemos essa audiência pública. Então, agora, não é no primeiro momento que vamos achar uma área. Tem que averiguar, tem que correr atrás para ver aonde essa área vai ser feita. Vai ser feita, vai ser feito o tratamento de esgoto. Talvez vai custar mais caro para o município, não sabemos. Agora, onde for o tratamento de esgoto, vai ter odor. Não adianta. O vizinho vai reclamar. Então, qualquer local, os quatro cantos da cidade, vai ter odor. Então, assim, nós estamos sem sair. Nós temos que ver aonde vai ser o melhor preço e aonde vai ser o melhor local. Então, nós vamos trabalhar agora para isso. Aí sim, iremos aprovar o consentimento de todos onde vai ser a área.